A gente fala que a gente faz uma consultoria financeira e a maior alegria nossa é quando vem um associado com uma ideia, uma empresa, um sonho. A gente entra junto no sonho deles e a gente acaba entrando no sonho do associado. Então, quando a gente vê esse associado crescendo, a gente fica muito feliz. É a cooperativa que cresce junto também. Em 2017, eu abri a conta no Cicred. E daí que eu fui começando a melhorar a empresa. Apareceu um maquinário melhor, mais sofisticado, com produção de melhor qualidade e produção maior. Daí eu fiz financiamento no Cicred para adquirir essas máquinas, onde começou a parceria entre a empresa e banco. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma agência com uma estrutura pequena. Hoje, nós temos uma das maiores da cooperativa, uma das agências maiores da nossa cidade. É verdade, isso é verdade, precisa ter essa audácia de sonhar, acreditar no sonho, ter uma cooperativa, no caso, para estar apoiando nesse sonho e crescer junto. Porque a gente quer que dê certo, porque o associado indo bem, a cooperativa vai bem, porque é uma troca muito interessante que acontece. Confiança e credibilidade. Acho que a pessoa, quando tem uma confiança e deposita confiança na outra, as coisas andam. Então, é mais a confiança. É a confiança que o banco teve comigo e daí a confiança que eu tive que a hora que eu precisasse, eles atenderiam. É a confiança que o banco teve que ser um ano, né? É a confiança que o banco teve que ser um ano, né? É a confiança que o banco teve que ser um ano, né? É a confiança que o banco teve que ser um ano, né? É a confiança que o banco teve que ser um ano, né? É a confiança que o banco teve que ser um ano, né? É a confiança que o banco teve que ser um ano, né?